Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Carlo Ribas, teólogo, escritor e nestes vídeos sequenciais que nós vamos fazer aqui dentro desta playlist no YouTube e deste grupo fechado no Facebook, nós vamos falar sobre escola de pastores. Esse é o tema, então eu dividi em várias lições, inicialmente são 12 lições que nós vamos compartilhar em vídeo, em textos, para você que tem um chamado pastoral, talvez já esteja até atuando como pastor em alguma igreja, ou você que tem o sonho de ser um pastor, um missionário, um dirigente de uma congregação, líder evangélico, para você poder entender o prumo correto dessa aventura no Evangelho de Jesus Cristo, aventura no bom sentido, é claro. Hoje eu quero falar especificamente sobre o chamado de um pastor evangélico, como distinguir um chamado, como definir se eu sou chamado ou não para pastorear no reino de Deus. Eu sou pastor há mais de 15 anos e recebi o meu chamado logo depois da minha conversão, embora eu não conseguia entendê-lo. Eu venho de uma família distante de Jesus, uma família que não seguia os caminhos de Cristo, que praticava a feitiçaria, então eu nunca tive muita intimidade, afinidade com a igreja. Muitos que são filhos de crentes ou que são cristãos desde que nasceram, eles têm já no coração aquela admiração pela figura pastoral, o pastor da igreja, o líder da igreja. Eu nunca tive esse problema, eu nunca tive essa influência, porque eu realmente não conhecia nenhum pastor ou um padre ou algo assim, eu não tinha nenhum contato com nenhum religioso. Então, logo que eu me converti, eu me preocupei muito em caminhar com Cristo, andar junto com o Senhor Jesus, conhecer a palavra de Deus, estruturar a minha vida, porque eu entendia da necessidade espiritual dessa estrutura. E eu recebi um chamado de Deus logo no início da minha conversão. E eu conto isso no meu livro mais vendido, no Bruxaria, Desvendar de Segredos Ocultos. Eu conto isso, logo depois que eu entreguei minha vida para Jesus, o Senhor falou comigo e disse que eu seria usado por Ele na obra. Mas eu não conseguia entender o que era esse ser usado, eu não entendia se eu ia... o que eu seria. Não tinha a menor ideia que eu seria um pastor um dia. Pois bem, eu fiz seminário, fui para a faculdade teológica, e ainda assim eu não tinha entendido o meu chamado, não tinha descoberto qual seria esse chamado, eu achava que eu seria um evangelizador, eu era músico, então talvez através da música, das minhas canções ou dos CDs que eu gravaria, eu já tinha um CD gravado com uma banda gospel na época, logo depois da minha conversão, até que começou a brotar em mim o desejo de organizar o reino de Deus aqui na Terra, porque um pastor não é só um pregador. A gente precisa entender muito sobre isso, não é? Porque o pastor tem que ter um pouco de cada um dos cinco ministérios, ele tem que ser, ao mesmo tempo que ele é pastor de ovelhas, ele tem que ser pastor de pastores, ele tem que ser... Claro que não no início, né? No início ele só é pastor de ovelhas, mas depois ele começa a crescer, e o ministério dele começa a desenvolver, e ele acaba tendo outros pastores abaixo dele, então ele tem que ter uma capacidade de pastorear líderes. O pastor também tem que ser um bom administrador, um bom evangelizador, um bom pregador da palavra de Deus, um bom musicista, tem que ser um bom gerenciador dos recursos financeiros da obra. Então eu comecei a ver que os pastores que eu conhecia, eles eram bons em alguns pontos, mas eles não eram tão bons em outros pontos. Por exemplo, tinha alguns pastores que eram muito bons pregadores, mas eram péssimos administradores. E as igrejas estavam sempre quebradas. Outros eram bons administradores, mas a mensagem era muito mal pregada. Alguns eram músicos virtuosos, mas não sabiam pregar o evangelho, não sabiam ensinar a verdade, enfim. E eu comecei a perceber que talvez o meu chamado fosse nessa área de tentar treinar pessoas e cuidar de vidas. Mas isso nunca foi evidente, para mim, num primeiro momento. Nunca foi evidente. Eu nunca decidi assim, eu vou ser pastor. Não. Eu fiz teologia, fui me envolvendo com os ministérios da igreja, ministério de música, depois eu me envolvi com a pregação do evangelho, sempre estive ligado em evangelização, missões urbanas, missões transculturais, mas nunca ao ponto de assumir uma igreja. Até que veio a oportunidade, logo depois que eu estava casado, de ser auxiliar em uma igreja. Então eu fui uma espécie de pastor auxiliar em uma igreja. E nessa oportunidade, o meu chamado aflorou. Foi nessa oportunidade que eu percebi quão bom eu era naquilo. Eu fazia as coisas acontecerem. E parece arrogante isso, mas é porque para você reconhecer o seu chamado, você percebe no que você é bom. E como eu tinha facilidade em fazer as coisas. Eu via que o pastor, naquela época, que era o presidente da igreja que eu fui auxiliar, ele tinha dificuldade financeira. Ele estava sempre afogado com dinheiro. E eu tinha uma facilidade muito grande com isso. E eu não estou falando facilidade em tirar ofertas. facilidade em fazer o dinheiro da igreja render, aproveitar aquilo, fazer bazar, fazer coisa, promoções, pegar o dinheiro e investir em material. E eu conseguia movimentar aquilo de uma maneira mais fácil. E eu ganhava muitas almas. Eu sempre atraí muito as pessoas. Talvez pelo meu jeitão. Nada ortodoxo. Eu não tenho cara de pastor. Não tenho pose de pastor. Quem me conhece pela internet ou pessoalmente sabe que eu meio que falo as coisas sem pensar. Às vezes até me arrependo. Mas eu sempre fui meio assim, sabe? Sanguíneo. E isso atraía muitas pessoas. E eu comecei a perceber que eu tinha um chamado muito forte no reino de Deus. Com o passar dos anos, meus livros foram sendo lançados. E eu comecei a ser conhecido nacionalmente e internacionalmente. E muitos pastores começaram a querer andar comigo também. E eu passei a liderar muitos pastores, a auxiliá-los, a poder ajudá-los nas suas congregações, nas suas dificuldades. Hoje em dia tem nomes, né? Tem coach, mentoring. E naquela época não tinha nada de, não tinha nome nenhum. Naquela época era só irmão em Cristo mesmo. Pastor Carlos, meu irmão, pastor fulano. E alianças de verdade, alianças em amor pelo reino de Deus. Não estou aqui dizendo que mentoring, que coach é errado. Não. Estou dizendo que eu venho de uma fase, de uma época que não existia essas coisas, né? E que eram alianças em torno do reino de Deus. E eu descobri o quão importante era o meu chamado em cuidar de pessoas. Tanto líderes quanto ovelhas. Então, como você que está almejando ser um pastor, ou você que já é um pastor e tem dúvida do seu chamado. Como distinguir isso? Primeira coisa, você tem que ser muito bom nisso. Vamos dividir em dois grupos de pessoas, tá? Se você já é pastor e está com dúvida sobre o seu chamado, como é que você faz para saber se você tem o chamado ou não? Pare e pense. Eu faço bem feito tudo isso que eu tenho proposto de fazer? Eu faço bem feito? Dá bem certo. As pessoas falam, rapaz, um pastor como você é difícil de achar, hein? Se sim, você tem o chamado. Aí vem a segunda pergunta. Eu tenho prazer em fazer aquilo que eu faço? Eu tenho vontade ou eu faço forçadamente as coisas? Porque se for de forma forçada, talvez você só seja bom e não tenha o chamado. Mas se você faz com prazer, talvez você não é nem tão bom, mas você faz com prazer, com alegria. Você acorda pensando em ir para a igreja, acorda pensando em arrumar o som da igreja, acorda feliz que você vai limpar a casa do Senhor, que você vai visitar um irmão. Você tem prazer em fazer isso? Prepara a mensagem com prazer. É aquele tipo de pastor que abre vários livros, bíblias, pra ver traduções, pra preparar uma boa mensagem, tem orgulho do que faz. Você tem chamado. Você que não é pastor ainda, que é um jovem ou um adulto, mas que quer saber se tem chamado na área pastoral. Comece a perceber se, quando você está na igreja, você não é aquele espírito crítico dentro da igreja, mas você é aquele espírito colaborativo. Se você é aquele irmão que gostaria de fazer tudo dentro da igreja. Você fica até se policiando. Às vezes o pastor pede, quem me ajudaria a limpar o terreno da igreja? Você já levanta a mão. Quem me ajudaria a pintar a cerca? Você já levanta a mão. Quem me ajudaria? E você fica naquela, nossa, mas tudo eu quero fazer, eu amo fazer as coisas pra Deus. Talvez você tenha um chamado. O chamado é a parte mais importante. O que eu quero que vocês distinguam, é que tem muita gente que não tem chamado, mas porque o pai era pastor, porque o avô era pastor, se tornou pastor também. E não tem chamado. E aí ele sofre e faz as ovelhas sofrerem. Ou porque admirava o cargo de pastor, a postura, porque existe ainda, né? Muita igreja que o pastor é um ser semideus, intocado, intocável, né? Estava lá protegido, noturno, na congregação. Mas na verdade o pastor é o orelha seca da igreja, é o que trabalha, é o que, é o que, é o último a deixar a igreja, é o que menos dorme, é o que menos come, é o cara que mais trabalha pela congregação. Eu sempre digo que, ser pastor é estar de plantão, 24 horas, 365 dias por ano. O delegado larga o plantão dele, o médico larga o plantão dele, pastor não larga o plantão nunca. Então ser pastor, é uma tarefa muito difícil. É ganhar pouco, é trabalhar muito, é ser sempre injustiçado, sempre o culpado oficial de tudo na igreja é o pastor. A pessoa fez tudo errado na vida, saiu da igreja, a culpa é do pastor. Então tem que amar muito o chamado pastoral, tem que amar muito para ser pastor. Se você quer embarcar nessa porque você acha que ser pastor é ser pregador, você está no lugar errado. Se você quer embarcar nessa porque você acha que ser pastor é status, é uma posição dentro da igreja porque você admira pastores na internet ou pastores na sua igreja, você está errado também. Não é por você admirar alguém que você tenha que ser pastor. Pastor é um chamado. Você precisa identificar o chamado que Deus te deu para o ministério pastoral. E aí quando você identifica o chamado que Deus te deu para o ministério pastoral é que você pode passar para o segundo passo que é a preparação para esse ministério. Que é o vídeo que eu vou fazer no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre a preparação para o ministério pastoral. Então, quer uma dica boa? Distingua se você tem um chamado ou não. Talvez você tenha um chamado profético. não é para ser pastor de ovelhas, é para ser um profeta, pregador do evangelho. Talvez você tenha um chamado para levirato. Cuidado a casa de Deus. Tem gente que confunde, né? Acho que o levirato, o levita é o que canta. O levita era o que limpava, o que mantinha o fogo aceso, o que trocava os pães da proposição. Talvez você tenha um chamado para ser musicista, ser cantor, adorador, levita, no sentido da música, né? Ok, também. Mas são chamados diferentes do chamado de pastor. Pastor é aquele que cuida das ovelhas. Tem um rebanho e ele cuida daquele rebanho que Deus direcionou para ele. Ele não pode ser um homem ciumento, ele não pode ser um homem sucessivo a mágoas, porque as ovelhas vão nos magoar e a gente não pode levar isso para o lado pessoal, porque tem uma batalha espiritual invisível aos nossos olhos acontecendo ao nosso redor. O pastor tem que ser uma pessoa, uma figura legítima de Deus com um chamado legítimo. Identifique o seu chamado e seja uma benção no reino de Deus. Se você identificou o seu chamado, nos próximos vídeos você vai aprender muita coisa nessa série de estudos que eu denominei Escola de Pastores. E eu gostaria muito que você permanecesse, ok? Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, você pode dar um like nele para me ajudar, porque vão ser ensinos gratuitos, tá? Tudo de graça, não vai ser cobrado nada, não vai ser vendido a apostila, nada. É de graça, é algo que eu propus no meu coração ajudar você que tem chamado ou que ainda não sabe se tem chamado a poder ser um bom pastor para alinhar o reino de Deus. Então você pode me ajudar dando um like no vídeo, se inscrevendo no meu canal no YouTube ou nas minhas redes sociais no Facebook, no Instagram e compartilhando esse vídeo para o maior número de pessoas possível para que eles também entendam sobre o seu chamado como pastor e possam crescer assim na graça, na sabedoria e no poder de Deus, ok? Deus abençoe, beijo no seu coração e nós nos vemos nos próximos vídeos. A paz do Senhor!